Olá a todos, eu venho de Cucujães e quero perguntar se está tudo bem disposto. Tudo bem disposto? Sim! Já vi que vocês são daquelas pessoas que estão sempre bem dispostas. Nunca vos aconteceu a dizer, então, bem disposto? E outra pessoa responde, sempre, eu estou sempre bem disposto. Eu não sou assim, infelizmente tenho momentos bons e maus. Aliás, até me mete confusão como é que alguém consegue estar sempre bem disposto, se não beijamos. É pá, fui espancado, fui assaltado, perdi metade dos dentes, mas estou bem disposto! Aliás, eu estou sempre bem disposto. Mete-me alguma confusão isso. Ou então alguém que diz, olá, fui atropelado para um caminhão de tiro, perdi as duas pernas, mas eu estou bem disposto! Como é que eles conseguem, pá? Ou então, descobri que a minha namorada é um gajo, mas estou bem disposto, aliás, eu estou sempre bem disposto. Mete-me confusão isso. Mas fico maravilhado que hajam pessoas assim, admirou-as. Aliás, fico maravilhado com isso e com as tecnologias e os empregos que temos hoje em dia, no século XXI. Se não, vejamos, estão a ver aquelas pomadas para as duas musculares, aquelas pomadas que se põem no sítio onde dói? Eu também, estou lá em casa um. Aliás, no outro dia doía-me, imagina, estou a ver o efeito, é? Dói o músculo, passa a pomadinha, a dor passa. Bom, a ideia é esta. Eu isto compreendo. O que eu não compreendo é que isto também há em comprimidos. Ora, como é que o comprimido sabe qual é a parte do rira? No outro dia aconteceu-me isso. Doí-me o joelho direito, tomei o comprimido, o que é que acontece? O comprimidozito, entra por aqui, começa a aportar os músculos. Os peitos, está tudo bem aqui, ó pessoal? Então, eu por aqui, barriga, ui, essa cerveja e tal. E há quem lhe diz, é pá, o comprimidito. Acho que é ali no joelho direito, ele hoje de manhã não estava bem disposto e tal. E lá vem o comprimido e tal. Eu sei que há uma explicação para isto. Provavelmente uma explicação científica. Mas isto é que má magia, não é? Enquanto não sabemos o segredo, aquilo é espetacular. Enquanto sabemos, há grande treta e é assim que se faz. Portanto, se houver aqui há um iluminado, eu não quero saber. Quero continuar a sonhar e a desenhar estas parvoeiras, não é? Eu continuo a sonhar parvoeiras, mas há uma coisa muito séria que se faz hoje em dia, que eu acho genial. Eu adoro os helpdesks e os call centers. Estão a ver? É um conceito giro. No fundo, um helpdesk, há alguém que é pago para levar nas orelhas, porque não tem culpa nenhuma, não é? Não é? Estão a ver? Imagina, entrevista de emprego. Olha, este é o nosso produto, sabemos que tem defeitos, sabemos que há pessoas que vão reclamar, mas nós somos gaios ricos, importantes e temos mais do que fazer. Portanto, o senhor tem o perfil para ficar aí a levar nas orelhas. E o homem fica lá à espera. O que eu achava giro, isto é que era giro, era haver um helpdesk de nós próprios. Estão a ver? A Marta. A helpdesk do Pedro fala a Marta. E então o que é que acontecia? Ligavam-te. É pá, o Pitufo, preencheste mal aqui o IRS. Ó Pitufo, até o cheque não tinha cobertura. Isto, ligam-me para a Marta, estou a ver. Ligavam-me para a Marta. É o texto, o Pedro, estou aqui, fala a Marta e tal. Enquanto ela ficava lá nas orelhas, eu seguia a minha vida. Eu gosto de ideia. Acho giro. Outra coisa que acho giro é os inventores. Pá, que profissão genial que é inventores. Estes homens são geniais, são os maiores. Se não vejamos, não há nada. De repente há uma ideia e diz, mudamos o mundo. Quer dizer, às vezes eles perdem-se um bocadinho. Por exemplo, estou-me a lembrar daquele fulano que inventou. Os sensores de luz nas casas de banho. Estão a ver? Espetacular, não é? Não. Não, quer dizer, a ideia é giro. Imagina, entramos na casa de banho, pum, fecho luz. Uau, é isso, é giro e tal. Mas de repente, estamos ali, naquela posição vulnerável. Estamos ali a orinar e a luz apaga. Não estou a fazer conta disso. E começamos, começamos. Au. Au. Au, isso é não vai. Au, isso é não vai. Au, não vai. Aqui, 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 aqui. Vai só, ao vó, vai só. Ah, o que é que eu não faço? Não é? Não estou a fazer conta disso. É super fácil. Estou ali. O chat tem que às vezes estamos ali e entra alguém. E não. Ok, portanto, é muito chato isso. Quer dizer, a ideia gira, mas fale alguma coisa. Aliás, quando o homem inventou isso, eu tenho a certeza que ele chegou à beira dos amigos e disse Epá, não sabem da melhor, inventei aqui uma cena nova. E isto é uma expressão que eu acho genial. Epá, está tudo bem, é o pitufo, não sabes da melhor. Não sabes da melhor. O que me está a querer dizer é que a história que ele me vai contar é a melhor história de sempre. De tudo o que aconteceu na humanidade, nada é melhor do que aquilo que eu vou ouvir agora. Depois, quanto à história, eu não acho que aquilo seja assim tão bom, não é? Aliás, deixa-me a pensar, como é que isto é? Será que há um júri? Porque elege a melhor, não é? Há um júri, chega lá, então o homem conta lá a sua história. Ah, parabéns, amigo, essa é a melhor história e tal. E ele vai, não é? Nunca vos aconteceu. Imagina, nunca vos aconteceu, cinco minutos depois, o mesmo fulano dizer Ih, é o pitufo, não sabes da melhor. Espera aí, então mas a melhor não era aquela. Recontaste há bocadinho, não é? Então mas isto não há regra, que selva é esta? Olha, querem saber a melhor? Opa, cucujens, é? Obrigado!